Repara, é uma Cimeira UE África, é uma matéria que diz respeito à União Europeia, diz respeito à presidência portuguesa. Claro que a Cplp poderá vir, de certa forma, convidada a participar nessa Cimeira. As expectativas, conforme disse, conforme referi há pouco, têm a ver, sobretudo, com uma perspectiva diferente da União Europeia em relação aos problemas da África e à forma de poder colaborar ou cooperar com a África. Os parâmetros de desenvolvimento, de ajuda ao desenvolvimento, mudaram bastante nos últimos tempos. Digamos que a União Europeia tem de atualizar a sua relação com a África. E eu acho que é muito importante que seja Portugal, enquanto presidente, na presidência da União Europeia, a poder fazer essa atualização de uma nova relação da União Europeia com a África.